Nothing more for you Amigo por favor me dê uma ajuda Eu não sei o que eu faço Estou fora de mim Programa Variedades mais uma vez Aqui no Jerônimo O point do country sertanejo Que agora no mês de julho A galera vai pegar umas férias e vai se encontrar lá no Top Show Bar Vamos ver como é que rola mais Essa domingueira, show de bola, bombando Aqui no Jerônimo, no programa Variedades Pra você Saiu aí em rede nacional Uma matéria sobre a traição Dizem que vocês mulheres demoram pra trair Confiam muito no homem A partir do momento que você escreve uma traição Vocês são vingativas, é verdade isso? É verdade Eu como mulher, às vezes, pode até ser vingativa Mas, porém Eu sou muito fiel Quando eu estou num relacionamento Mas se a pessoa me traiu E eu fiquei sabendo, vou vingar Talvez eu seja O seu passado Mas o que eu queria falar pra você é o seguinte Nós estamos fazendo a pergunta pra mulher É o seguinte A mulher diz que demora pra trair Mas quando o cara pensa na bola É a sua vingativa, é verdade? Em que momento a mulher trai o homem? Olha, a maioria das mulheres de hoje em dia Estão assim Mas no meu caso Eu não sou assim Porque eu acho que Não é legal, sabe? Eu acho que a própria mulher está desvalorizada Por causa disso Por causa dela mesma Pensando assim Então não é o meu caso Eu acho que É pisar na bola com ela mesma É ela que está se prosticando Mas quando acontece a traição do seu parceiro O que você faz pra ele? Você termina o namoro Dá o troco Ou você termina Ou você finge que não vê nada Perdoa Perdoa Se você gostar muito, você perdoa Mas eu acho melhor terminar Continuamos aqui no Jerônimo Pra você Eu estou de óculos Mas esse óculos não é meu Esse óculos é da minha amiga Michele Pra quem não sabe Michele foi dançarina do DJ Maluco O DJ Maluco, pra quem não sabe Já fez dance music E a Michele foi dançarina dele Bons tempos, hein Michele? Muitos bons tempos, nossa Passados E hoje vagabundo de DJ Maluco Canta forró Esqueceu de nós, né? Esqueceu de nós Estava no Nordeste Que a gente viu Que a gente vê Aquelas épocas de vaca magra dele Que moravam lá na sua casa, né Michele? O Maluco já morou na casa da Michele E muito tempo, né Michele? Bastante Bastante de tempo É verdade Agora, Michele Tirando o Maluco do lado Que hoje em dia está na outra praia Esse safado Eu queria falar pra você o seguinte Hoje em dia Saiu em rede nacional aí Mais ou menos isso que nós estamos conversando Dizem que as mulheres demoram pra trair Elas são fiel Com o homem Mesmo o homem não acreditando O cara viveu com ciúme Mas ela realmente demora pra trair Só trai quando vem trair primeiro A traição da mulher é muito vingativa em relação ao homem? Olha, eu acho que é muito vingativa Eu acho Porque a mulher só trai Quando o homem não dá assistência Ou quando a mulher sabe que o homem está traído Não sei Não sei É muito relativo É muito relativo Eu acho Que a mulher que a mulher trai Quando ela não está Ela está muito carente Ou ela está necessitando de alguém Como não está dando assistência Eu não sei Cuidado, homorada Cuidado Mulher não trai Mulher desconta Homem é muito safado Tem que levar chifre mesmo Continuamos aqui no Jerônimo Na Domingueira Acústica Sertaneja Pra você É o velhado Roberto Do site Egitos MT Que é parceiro do meu amigo Bolívar Lá do Top Fest E também do Vitor Que cuida do site do Programa Variedade Como é que está o site Top Fest Meu querido Roberto? Bom, o Top Fest é do nosso parceiro Bolívar E nós estamos junto com o Programa Variedade Com Egitos MT Egitos MT Como é que está o Egitos MT aí? O que está rolando de novidade no site Egitos MT? Graças a Deus hoje Nós atingimos um número muito grande de acessos O site hoje tem um foco muito bom Que é o Foto Pedagógico Além do foco de cobertura de baladas Nós temos o Foto Pedagógico E nós estamos aí direto no Jerônimo Café Cancun E Getúlio, Curtino Tirando foto da Mulherada Bonita Dos Homens Bonitos Qualquer um que pintar no Egitos Está no site Continuamos aqui no Jerônimo Olha essa mulherada maravilhosa Inteligente Que trai os homens com força Porque elas sabem trair melhor do que nós Pra você Eu sou um otário Eu vou voar o meu coração Porque o reino Nothing more for you